A Bíblia No teu coração Em que já habita A plena salvação O caminho estreito A porta é também Todo está feito Não demores bem No portal da vida Cristo achará Ao fim dar a vida Lá no céu tu estarás Desde as águas Passaste o Jordão Tens ainda Mágua no teu coração Fosse batizado Como foi Jesus Segui ao seu lado Para o céu de luz Seu caminho estreito A porta é também Tudo está feito Tu não demores bem No portal da vida Cristo achará Ao fim dar a vida Lá no céu tu estarás Víblia no teu coração Tens o teu tesouro Escondido lá Escondido lá Vida de vitória Viva e já escondeus Marchas para a glória Andas para os céus Se o caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Tu não demores bem Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Se o caminho estreito A porta é também Tudo está feito Não demores bem No portal da vida Cristo achará Ao fim dar a vida Ao fim dar a vida O céu tu estarás Ao fim dar a vida O céu tu estarás